Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Selic. Aumentou 6,25 semana de investimento renda fixa. Como ficam os investimentos renda fixa do Banco Inter com a nova taxa da Selic a 6,25? Nós iremos trabalhar investimentos de renda fixa dos bancos digitais. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos dar uma olhadinha nos investimentos então do Banco Inter devido à alta da Selic. Se os investimentos que o Banco Inter tem em renda fixa vale a pena para você durante essa alta de renda fixa, lembrando que nós tivemos agora a Selic a 5,25 foi para 6,25 e eu disse aqui no canal que podemos chegar aí segundo os especialistas a 7,5% até dezembro, né? Então vamos acompanhar então os investimentos da alta da Selic junto ao Banco Inter que muda para você cliente investidor Banco Inter renda fixa, veja. Bem, vamos então conhecer os investimentos do Banco Inter conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Vocês estão vendo a interface do aplicativo do Banco Inter e de cara, após você ver lá o nome do Banco Inter e o saldo na conta, nós iremos clicar em Investir, Cartões Pix Investir. Conforme eu clico em Investir, você vai ver então que eu já tenho um saldo de R$ 2.818,72 que foi quando eu fiz aquele investimento no Inter Week, né? Na semana do Inter Week e foi quando eu peguei o Mastercard Black na semana Inter Week em outubro do ano passado. E agora nós estamos aí esperando que o Banco Inter traga de novo essa novidade do Inter Week de investimentos que é a semana de investimentos do Banco Inter. Mas como isso não é sobre esse assunto, é sobre investimentos, então eu vou clicar no caso em Investir. Logo abaixo de Home Broker, você vê uma flechinha mostrando então renda fixa, tá certo? E aí nós estamos vendo CDBs, LCI e LCA e CRI e CRA, tá certo? Se eu clicar em ver todos, eu vou ver todos os investimentos que eu tenho de renda fixa do Banco Inter, incluindo de Bento, está certo? Vamos colocar aqui então um simulador, pegando a alta da Selic a 6,25, quanto que eu ganharia então usando esse patamar, essas informações que nós temos do Banco Inter. Então vamos pegar aqui no caso R$ 1.000, ok? R$ 1.000 e vamos colocar para 360 dias, que é esse fundo Inter CDB 360, ou seja, um ano a partir de 106% do CDI. Então é baseado a esse CDB, onde o meu dinheiro fica preso até a data do vencimento, ou seja, vai ficar preso por um ano, esse CDB, meus R$ 1.000 que eu iria aplicar neste fundo, vai ficar aí por um ano, tendo a correção dos juros, e a partir de 106% do CDI. Então eu vou resgatá-lo dia 21 de nove de 2022. Então vamos fazer aqui uma continha referente quanto que eu teria com o Banco Inter, no caso, sobre este CDB. E vou usar a calculadora renda fixa, tá bom? Esse aplicativo aí para a gente poder chegar na conta. A taxa de R$ 1.000 hoje está R$ 6,15, então a taxa Selic é R$ 6,25, e eu vou então mudar aqui para 106% do CDI. Então eu vou mudar aqui onde aparece CDB 100% e eu vou colocar 106% que é do DI, tá ok? A LCI do Banco Inter, 104% do CDI, tá certo? Então LCI ou LCA 104% e vamos então fazer o cálculo aqui. Observamos aqui nesses CDBs que o Banco Inter tem, que o troféu ficaria para o LCI IPCA ou LCI POS. Vamos dar uma olhadinha então o que deu aqui o gráfico referente ao que nós temos no Banco Inter. Se eu aplicar então na poupança, eu teria aqui os R$ 1.000,00 rendendo durante 12 meses R$ 1.043,75. Na poupança do Banco Inter, inclusive, ele tem a poupança. Então se eu mudar para a poupança do Banco Inter, eu teria então R$ 1.043,75 para 12 meses. Então eu teria de juros R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.0,43,75. Lembrando que a poupança é livre de imposto de renda e após 30 dias você não paga o IOF. Então eu teria líquido R$ 1.043,75. Já em CDB IPCA, eu teria rendimento bruto de R$ 130,99, imposto de rendas R$ 26,20, que é 20%, porque eu estou deixando 12 meses, rendimento líquido de R$ 104,80, a total aplicado R$ 1.000,00, então eu teria R$ 1.104,80 líquido para resgate, tá certo? Bem, já em CDB pré-fixado, eu teria R$ 102,00 de rentabilidade, imposto de renda R$ 20,40, 20%, rendimento líquido R$ 81,60, total aplicado R$ 1.081,60 para resgate, tá certo? Já em CDB LC pós-fixado, eu teria então R$ 65,19 de rendimento líquido, imposto de renda R$ 13,04, 20%, rendimento líquido R$ 52,15 e total aplicado R$ 1.052,15. Lembrando que na poupança R$ 1.043,00, tá? Depois eu vou fazer a comparação para vocês aqui. Já o Tesouro Direto Selic, rendimento bruto R$ 62,50, imposto de renda R$ 12,50, taxa da Bovespa, vamos deixar como zero, tá? Rendimento líquido R$ 50,00, total aplicado com resgate R$ 1.050,00 líquido. LCI IPCA, rendimento líquido R$ 130,99, total aplicado R$ 1.130,99, porque LCI não tem impostos, após 30 dias, nem IOF você vai pagar. Então, total que você aplicou é R$ 1.000,00, total de resgate R$ 1.130,99 para o cenário aqui, é a melhor performance investindo em LCI ou LCA do Banco Inter. LCI e LCA pós, rendimento líquido R$ 63,96, total aplicado mais rendimento líquido R$ 1.063,96. Então, a gente observa nesse cenário do cálculo aqui da renda fixa, que o LCI IPCA do Banco Inter me daria a maior performance de investimento junto à Selic R$ 6,25. Agora, deixa eu comparar para vocês os investimentos que rodamos aqui, tá? Vamos lá. A poupança daria, então, R$ 43,75 de rentabilidade. O CDB IPCA do Banco Inter, ele me daria líquido R$ 104,80, então bem melhor que a poupança. O CDB pré-fixado me daria R$ 81,60, bem melhor que a poupança. O CDB LC pós-fixado R$ 52,15, não tão distante da poupança, mas melhor que a poupança, né? É o Tesouro Selic R$ 50,00, também não tão distante da poupança, mas melhor que a poupança também. LCI IPCA R$ 130,99, esse foi o melhor. E LCI e LCA pós R$ 63,96, então nós teríamos aqui no Banco Inter o melhor investimento para fazer renda fixa neste cenário que eu mostrei para vocês seria LCI ou LCA, tá? Para 12 meses. Leandro, vale a pena eu investir em LCI e LCA do Banco Inter para deixar o meu dinheiro preso durante 12 meses? Olha, gente, se você coloca um valor de R$ 10 mil, R$ 20 mil e você mantém o dinheiro parado lá por 12 meses, porque esse rendimento aqui é baseado aos 12 meses, e dependendo do CDB que você vai colocar, o LCI ou LCA, tem um prazo pré-determinado para resgate. Se você colocar, por exemplo, um CDB com liquidez diária, por exemplo, onde você resgata diariamente o valor, você não teria essa performance, tá? Aqui nós fizemos baseado a este percentual que o Banco Inter vem pagando para o CDB ou ainda para o LCI. Então, LCI é interessante porque, caso você não precise desse montante do seu valor aplicado, ele não tem imposto, você não vai pagar impostos para o governo, não tem IOF, que tem um prazo maior que 30 dias, e aí você teria essa rentabilidade líquida toda para você, tá? Diferente do CDB, que você pagaria, por exemplo, a taxa máxima de 22,5%, né? Você pagaria o teto máximo dos CDBs aí, conforme eu estou mostrando na regrinha para vocês aí. Até 180 dias, você vai pagar 22,5% então de imposto. 181 a 360 dias, você vai pagar 20% de imposto. 361 a 720 dias, você vai pagar 17,5% de imposto. E superior a 720 dias, você vai pagar 15% de imposto. Então, seria essas regrinhas para você. Quanto maior o tempo de investimento dos CDBs, menor é o imposto que você paga para o governo, tá certo? Então, no caso, LCI, LCA, poupança, você não pagaria, então, esses impostos que eu acabei de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo referente à Alta Selic, o que acontece com os investimentos de renda fixa do banco, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o seu abraço, então? José Augusto, um grande abraço. Sebastião Carneiro, um grande abraço. Luciano Amaral, um grande abraço. Sara Abranti, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.